Amanhã, aleluia, amanhã, amanhã 7 de março de 2024 Não vai ser qualquer dia, não é qualquer data Houve sim uma resistência, mas já caiu por terra Porque amanhã a tua vida será marcada por um grande sinal de Deus Fica aqui comigo para tu não perder essa benção Para tu não ignorar essa profecia Coloca já o teu nome nos comentários que eu vou orar declarando Decretando o teu milagre aqui agora Aproveita e fortalece o conteúdo do profeta clicando no coração Fortalecendo o maizinho Não se esqueça de aqui embaixo me seguir Porque amanhã 7, hoje é quarta-feira Dia 6 e amanhã é quinta-feira 7 Oh glória 7 de março vai ser o dia do teu milagre Vai ser o dia que Deus vai transformar a tua história Profeta, eu vou acordar totalmente diferente? Sim Tem uma alegria de Deus chegando para você Uma notícia muito boa Algo que alegrará o teu coração Basta e chega de notícia ruim Se prepara para viver novidade E amanhã o Senhor te encontra com um grande milagre E toma posse Em nome de Jesus